E aí pessoal, beleza com vocês, tudo jóia? Estamos saindo agora de Rondonópolis, sentido, sentido parque aquático, água das pedras, alguma coisa assim, estamos aqui na Rodovia do Peixe e vocês vão acompanhar a live aí enquanto der sinal de internet aí, bora lá né, estamos saindo agora de Rondonópolis, Rodovia do Peixe, ó, pra dizer a verdade pra vocês, eu nunca passei aqui nessa estrada hein, não conheço essa estrada, vamos dirigir aqui agora, conduzir o carrão por 28 quilômetros. Parque aquático, água das pedras, alguma coisa assim, como teu nome lá ou lá, um lugar lá? É o grande de novo. Vale das pedras. Vale, vale das pedras. Beleza. Vale das pedras, parque aquático, estou indo aqui com uma vãzinha e vamos aqui fazer uma filmagem de um trajeto diferenciado, né, um trajeto novo. Eu nunca vim pra cá não. E diz rodovia, Isabela Carrasqueira, Rodovia do Peixe, Cidade de Pedra. Não, essa é a Cidade de Pedras. O Vale das Pedras é muito legal. Vê o mapinha aí, estamos indo certo, né, Lauro? Vê o mapinha aí, vê se nós estamos indo certo. É a hora que a saída, a rodovia do peixe. Não, a turla tá dando umas coordenadas aqui, descendo aqui. Então bora. A bachada é muito forte aqui, ó. A gente vai para a gente ficar sem sinal de vidro ali, né, de chá, hein. A bachada é uma doida aqui, ó. Oita! Enquanto der sinal de internet Vocês vão acompanhando comigo aí Sinal de internet da Claro Rodovia sem encostamento Estreitinha Apertadinha, hein? Ó Será que passa bem estranho aqui? Ó, vejo Acho que não, hein? Muito estreitinho a BR Olha isso É com o destino de uma garota que tinha 3 anos E ela fica assim Aí de repente ela viu aquele aqui Ela recebeu muito Ela veio com o namorado Ela tem que decidir essa coisa Coruvia bem fechada aqui na BR Ela casou com o outro Coruvia forte, hein? 40 km por hora Forte pra caramba a curvinha aqui, hein? Caramba Muito forte a curvinha Uma vãzinha de fazer a 40 km por hora Puxou mesmo Você tá doido, menino Não havia que passar aqui não, hein? Não, mas a cabra não tem peça na vó Esse nove eixo passa aqui Não é aquela pessoa que está na peste Não sei lá Não sei lá Não sei lá Não passa não Não vê por cima Claro Essa aqui vai ser uma rodovia estadual, né? Principal, sei lá Não sei lá Você vê que é só a capinha O asfalto É só a capinha Cada um vai mudar pra casa Esse aqui não suporta peso Pera aí O sinal de internet tá close ainda, hein? Ah, pera aí O sinal de internet tá bacana O sinal... É só isso A região é muito bonita para cá, com um montão montanhosa. Mais outra curva forte ali na frente. Reduzida aqui, ó. Muito deixada a curva. Você está doido, menino. Olha, os caminhonetes estão andando devagarzinho. As curvinhas do V-Link, tem que fazer a 40 por hora. A curva fechada mesmo. Olha, eu estou ativado porque está dando sinal de internet ainda. Caramba, tem que fazer a curva fechada aqui na frente, ó. Muito fechada, ó. Muito fechada. De boca aberta. Tem que andar com muito cuidado. Escurvinha muito, cotovelo mesmo. Não tem perdão. Deixa eu ter uma reta boa. Vai abrir um canteiro aqui na frente. O que tem aqui na frente. Deixa eu reduzir a velocidade aqui. Não sei se aqui tem quebra-bola. A gente vai mais devagarzinho. Olha só, fizeram um desvio de uma árvore aqui, ó. Não derrubaram a arvinha, ó. Eita. Beleza. Só um canteirinho ali no meio. E aí, comenta aí pra mim, pessoal. Como é que está chegando o sinal aí? Está conseguindo ver bacana ou está travando já? A turva é muito fechada aqui, ó. Tá vendo? Aí você pode subir. É. Aí vem. Não, e aí... Casa de oração, amor e caridade. Estamos indo pra M6. É no 28. Então tem chão ainda, hein? Ah, eu estou me sentindo aqui. 6 quilômetros de Rondonaut já, hein? E o sinal está bacana de internet, né? Uma curva muito fechada agora. Reduzi tudo aqui, ó. É no break, Ju Marcio. Vou segurar o carrão. Curva fechada com a curva aqui, ó. Você está doido? Não, aqui nem tanto. Foi mais macio. O que foi tranquilinho. Uma reta aqui. Uma resistência do lado esquerdo. Um morro ali de boa. Meu medo é ter quebra-mola e não estar sinalizado. Aí, misericórdia. A gente faz todo o cuidado, a tensão redobrada. Rodovia que a gente nunca passou. Então, olha só. 30 quilômetros por hora. Aqui deve ser o quê? Saída do quê? Aqui, ó. Travessia de pedestre a 200 metros. Aqui, ó. Obrigado.